O ódio e o ranço dá dinheiro na internet? Ai, 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 o ódio e o ranço dá muito dinheiro na internet, eu vou te explicar isso direitinho, mas antes deixa eu fazer um pedido pra você, a gente tá caminhando pra 300 mil seguidores aqui, hein? Mas eu também estou nas outras redes sociais como Coisas do Cláudio. E eu tô precisando muito da sua ajuda lá no Instagram, me segue lá pra gente chegar em 5 mil seguidores, tá bom? Tô te esperando lá no Instagram, inclusive tem uma campanha lá, Vou dar 10 vagas gratuitas pra um curso, meu agora em março, pra aprender a fazer o trabalho direitinho aqui no Coi. Vamos lá, gente, por que o ranço e o ódio dá muito dinheiro na internet? Porque as pessoas adoram manifestar o seu ódio e o seu ranço por alguém, por alguma situação, por qualquer coisa. Então elas assistem os vídeos até o final, elas comentam, elas deixam verdadeiras cartas nos comentários, E tudo isso é engajamento, e esse engajamento faz o vídeo subir, e o vídeo subindo, você ganha dinheiro. Dependendo da plataforma, se você bater as metas de visualização, você já ganha. Em outras plataformas, você fica ganhando dinheiro pra vida inteira. Então é por isso que o ranço, o ranço e o ódio, dá muito dinheiro na internet. Entendeu agora? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.